Eu vejo você segurando uma chave, isso mesmo, a espiritualidade me pediu para trazer para você esse direcionamento, essa resposta, isso que você tanto necessita, que você está, muitas vezes até mesmo angustiado, querendo saber, descobrir se vai dar certo, se não vai dar certo, e a espiritualidade quer te revelar agora, através desse tarô, através desse baralho cigano, o que é essa chave que você vai estar segurando muito em breve? Se prepara aí, porque eu tenho direcionada para você, que está esperando essa chave. Antes de mais nada, já se conecta com essa leitura, clicando aqui no botãozinho de curtir, nesse coraçãozinho, deixa o like também, se você está me acompanhando nas outras redes sociais, isso mesmo, e vamos lá, vamos saber, você deixando o seu like aí, você está se conectando com a energia dessa tiragem, e essa tiragem ela pode se revelar para você, tá bom? Vamos lá então, carta da chave, foi a primeira que eu tive aqui, né, a indicação da espiritualidade, saiu a carta do livro também, carta do chicote, carta da carta, carta do lírio, carta da cegonha e carta do urso. Carta de fundo, carta da lua trazendo uma energia de sonho, né? Essa chave é um sonho, é a realização de um sonho, de um desejo, que você vem, sabe, trabalhando há muito tempo, às vezes você acha, acredita que não vai conseguir, porém a espiritualidade ela vem trazendo essa mensagem, né? Não foi à toa que essa mensagem chegou até você. A espiritualidade ela quer acalmar o teu coração, muitas vezes você se vê muito conturbado, muito sem esperança, até mesmo sem expectativa, tudo parece muito difícil, muito complicado, tudo o contrário, porém ela te diz o seguinte, haja com sabedoria, haja com sabedoria, porque essa chave ela vai vir para as tuas mãos em um dado momento sim, tá? E vai valer muito a pena você aguardar, você esperar, você esperar essa resposta, e isso porque eu vejo que em muitos casos pode ser uma resposta, pode ser um documento de uma casa que vai ser resolvido, uma documentação, um papel que está pendente, pode ser você abrindo uma oportunidade para você no campo amoroso, sim, sim, pode ser a volta de um relacionamento de alguém, porém eu sinto muito forte essa energia presente, como se fosse um sonho que você guarda dentro de si, tá? Eu vejo que essa chave ela vai estar nas tuas mãos em até, presta bastante atenção, escuta bem o que eu vou te falar, entre três e seis meses, até seis meses, é o direcionamento da espiritualidade para você nesse momento. Aqui também uma mulher, eu vejo uma mulher que está na expectativa de engravidar, vai ser dado através de um exame, através de um exame, a solução para o teu problema que você não consegue engravidar, você vai ter que realmente falar com o médico, não, não tem que deixar para depois, tem que buscar, tem que procurar, e eu vejo você conseguindo sim. E muitos de vocês que se conectaram com essa tiragem, presta bastante atenção no que eu estou te falando, isso vai acontecer muito rápido, e é uma chave, é uma oportunidade. Aqui nós temos várias pessoas, é uma tiragem coletiva, porém cada um vai estar realizando um sonho do seu jeito. Foi manifestado aqui, pela espiritualidade, algumas cartas, algumas energias, que são foco. Porém, você que chegou até esse vídeo, clicou no botãozinho aqui, de curtir, salvou esse vídeo também? Salva esse vídeo porque é muito importante para que você possa manter a energia dessa leitura presente pelos próximos seis meses. Isso mesmo, até a realização. Aquelas pessoas que manifestarem esse interesse, colocarem aqui nos comentários também gratidão, receberão a resposta, e essa resposta é muito positiva. Essa resposta é a resposta que você estava esperando, e que com certeza a espiritualidade, ela veio hoje trazer aqui para você. Apenas a confirmação de que isso vai acontecer na sua vida em até seis meses. Por isso, já se prepara, salva esse vídeo, comenta gratidão universo, e vamos lá. A chave está nas suas mãos, vai chegar muito em breve, e você vai ter o poder de fazer escolhas, e de fazer também acontecer, dar a volta, tá certo? E realizar um grande sonho. Você crê? Coloque nos comentários. Eu creio que assim seja. Gratidão e até mais. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.